O que é que é o pessoal? Eu sou o Jalreis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal, o Cruzeiro é um cabuloso, e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do maior de minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, galera, vamos falar sobre o mercado da bola, vamos falar sobre o novo técnico do Cruzeiro, que o time está na busca pela nova contratação do novo comandante. Desculpem esse tempo sem fazer os vídeos, galera, eu estou meio apertado, meio corrido aí, não está tendo muito tempo, me desculpem aí, mas, claro, quando der a gente vai sempre trazendo conteúdo novo para vocês, vou tentar agarrar de novo. Mas, eu não sei se é uma notícia tão boa o que a gente vai falar agora, vocês já devem ter visto, mas o Zé Ricardo é o possível técnico do Cruzeiro para o recente do ano. O treinador tem negociações avançadas para assumir o Clube Celeste com o contrato até o final de dezembro. Assim, eu lembro, a única campanha do Zé Ricardo que veio na minha cabeça nesse momento é aquela com o Vasco, se eu não me engano, que ele levou o Vasco para a Libertadores, né? É tipo, pegou o time lá embaixo e foi, conseguiu lá, e o último jogo, se eu não me engano, foi até no Mineirão, né? Deu lá um empate, uma vitória do Vasco, um negócio assim, e o Vasco foi para a Liberta, né? Mas, assim, isso já faz muito tempo, né, mano? A gente sabe que, porra, os trabalhos recentes do cara foram horrorosos, né? O cara foi rebaixado lá no Japão, né? Segundo Divisão e, porra, o cara não foi, assim, uma campanha, assim, de trabalho muito legal, não, né? Pra mim, o Cruzeiro, ele não foi, aí, certo nessa questão, né? Pra você estudar esses nomes que foram estudados, os nomes que foram ventilados, né? As negociações que foram feitas, e você escolher o Zé Ricardo, pra mim, aí foi um mau planejamento, né? E, claro, você mandar o Pepe embora pra fazer isso, eu discordo totalmente. Até no jogo contra o Red Bull Bragantino, a gente via que o Cruzeiro não tinha mais a ideia do Pepe ali, cara, com o Fernando Seabra, que era inteirinho. O Cruzeiro já tava saindo chutando, o Cruzeiro não tava trabalhando a bola, que, porra, eu fiquei putasco com aquilo. Falei, porra, a gente não tá ganhando uma segunda bola, então é melhor a gente sair tocando, pra mais... Porque, assim, não é possível que os caras esqueceram uma filosofia de trabalho, uma tática daquela de tocar a bola, né? De sair lá de trás tocando a bola, é uma semana, cara, tá ligado? Tipo assim, os caras lá que o Cruzeiro veio fazendo, velho, é tipo, agora é o Zé Ricardo, mas foi falado o Wagner Massini, foi falado o Lisca, Guto Ferreira, Oder Helman, Rogério Senna. Pra mim, o Rogério Senna era até melhor que o Zé Ricardo, sabe? Eu acho que o Zé Ricardo não era o cara correto pra gente, não. Né? Mas, assim, tá chegando, vai ser um novo técnico aí, pelo que parece, tá próximo demais. Os mais detalhes aí, né, a gente vai falar agora. Antes de continuar, eu quero até pedir pra você deixar o like, né, se gostar do vídeo. Se ainda não foi inscrito, se inscreve, ativa o sininho, deixe nos comentários também aí a sua opinião sobre o Zé Ricardo, se você acha que era um bom nome. Ou se você teria aí trazido outro treinador, beleza? Por que, galera, o Cruzeiro se aproxima de um acerto com o seu novo técnico? Se trata aí de Zé Ricardo, um ex-jogador de futsal que se aposentou precocemente aos 25 anos. Ele tem agora 52 anos e como treinador acumula passagens por Flamengo, Vasco, Botafogo, Fortaleza e Internacional. Além de experiências fora do país, como no Qatar e no Japão. O início da caminhada como técnico aconteceu ainda no futsal, né, mas já em 2005 houve a primeira oportunidade no campo, com o sub-3 do Flamengo. E foi no Clube Carioca que o Zé Ricardo ganhou projeção nacional. No Brasileirão 2016, o treinador assumiu o comando do Rubro Negro e terminou aquela campanha como terceiro colocado da competição. E o Zé Ricardo tem uma forte ligação com o Vasco da Gama, clube que comandou nos anos seguintes, em 2017 e 2018. E veio a equipe de São Januário e o Zé Ricardo conquistou feitos importantes, como o título da Taça Rio. Além disso, o comandante obteve o maior Série Invicta da história do Clube do Brasileirão, com 11 jogos. E também a vaga pra Libertadores de 2018, quando o Cruz Maltino encerrou a edição em 2017, na sétima colocação. E esse ano em 2017 foi contra o Cruzeiro, né, no jogo final lá, que eles conseguiram a vaga pra Libertadores, né, que eu tava falando pra vocês no início do vídeo. No Brasil, o técnico ainda acumula passagens por Botafogo, Fortaleza e Internacional. E fora do país, ele dirigiu o Qatar FC, clube do Qatar. E por último, o comandou Shimizu Espus, do Japão, o treinador da sua equipe com a missão de livrar do clube do rebaixamento que não aconteceu. E o técnico deixou a equipe japonesa em abril deste ano, após 28 jogos, com 11 empates, 11 derrotas e apenas 6 vitórias. Aproveitamento de 34%, né, e tipo, ele caiu pra Série B com a equipe lá do Japão. Os caras falaram, ah, vamos manter o cara, né. Chegou lá, se eu não me engano, 7 jogos aí na Série B, ele não ganhou nenhum e eles mandaram ele embora, né. É, tipo, bem triste a situação, né. Mas, chegando no Cruzeiro, né, mano, tomara que seja uma escolha certa da diretoria, eu espero que sim. Porque pra mim o Cruzeiro tá já começando a agir de formas questionáveis, sabe, assim. Questões que não eram necessárias, sabe. Eu acho que o Cruzeiro tava fazendo um bom trabalho em questão de treinador. Eu não mandaria o Pepe embora naquele momento. Eu acho que ele não tinha tanta culpa, assim. Claro que aquele jogo com o Grêmio foi, assim, desnecessário pra nós. Mas, né, os outros jogos o Cruzeiro tava muito bem, né. E, tipo, assim, acontece, né. A gente, infelizmente, vacilou. Agora, é, tentar reconstruir o novo comandante. Não adianta a gente ficar olhando pro passado, né. Por mais que seja tão recente, agora é trabalhar no futuro com quem quer que seja, né. Mas parece que vai ser o Zé mesmo, beleza. Então, galera, esse é o vídeo de agora. Obrigado a todos que estão assistindo até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho. Compartilha o vídeo aí com seus amigos e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau. E aí